Em 17 de dezembro de 1903, a história da aviação mudou para sempre quando os irmãos Wright fizeram o primeiro voo bem sucedido do mundo. Você pode achar que o design deles era muito simples. A hélice move a aeronave para frente, as asas produzem a elevação e a aeronave permanece no ar. Mas quando você examina de perto, você se surpreende com as inúmeras tecnologias engenhosas que esses desistentes do ensino médio desenvolveram há 100 anos atrás. Seu design era tão completo que até as aeronaves modernas atuais usam os mesmos princípios de voo. Primeiras considerações. Para fazer uma aeronave voar, você deve primeiro superar a força da gravidade, ou em outras palavras, produzir uma força de sustentação. Os irmãos Wright pegaram emprestado a ideia de geração de elevadores de sua própria experiência anterior com planadores. Eles sabiam que quando o ar fluía sobre uma superfície curva, gerava uma força de elevação. Quanto maior a velocidade, maior será a força de elevação. Um aumento no ângulo de ataque também aumentou a força de elevação. Como esse ângulo é gerado, esse é um tópico para outro vídeo. Para fazer a aeronave avançar, foram utilizadas duas pás de hélice. Elas produziam força de empuxo novamente a partir do mesmo princípio de aerofólio. As pás finais da hélice eram uma escolha inteligente de design. Até então, a crença comum era que uma hélice de aeronave deveria ser algo parecido com a hélice de um navio. No entanto, os irmãos Wright provaram que, para trabalhar com eficiência no ar, uma lâmina estreita de alta velocidade era a escolha ideal. Além disso, você notará que as lâminas estavam girando em direções opostas. Essa foi outra decisão crucial de... Sem isso, o controle da aeronave não teria sido possível. Vamos aprender sobre isso no final do vídeo. As lâminas eram acionadas por um motor que ficava na asa. Para pilotar uma aeronave, você deve obedecer as seguintes equações de força de voo. Para criar um projeto de aeronave que satisfazesse essas equações, os irmãos Wright desenvolveram seus próprios dados de içamento, abandonando todos os dados de içamento incorretos disponíveis naquele momento. A asa dos irmãos Wright tinha o ponto mais alto perto da borda principal. Esse design produziu muito mais sustentação do que o design superior no centro usado na época. Com um design de asa otimizado sozinho, essa aeronave não se erguia do chão. Os irmãos Wright perceberam que os pesados motores de automóveis existentes eram os principais vilões. Eles tiveram que tornar o motor mais leve sem comprometer sua potência. Somente um motor potente poderia dar à aeronave uma boa velocidade. Como explicado anteriormente, quanto mais velocidade, mais elevação. Incapazes de encontrar qualquer mecanismo desse tipo com a ajuda de seu mecânico, os irmãos Wright projetaram e construíram seu próprio motor. Um leve motor 12 HP a gasolina. Mesmo antes do desenvolvimento do novo motor, os irmãos Wright haviam calculado que precisavam de um motor com menos de 200 libras de peso, com pelo menos 8 cavalos de potência para atender as equações de voo. Para reduzir o peso, eles moldaram o cárter com alumínio, pela primeira vez na época. Eles pintaram o cárter de preto para que seus concorrentes não soubessem sobre o material de construção. Você pode ver os detalhes do mecanismo de corrente e roda dentada usado para transferir a energia do motor para as pás da hélice. Com este projeto, a velocidade adequada do avião, a força de elevação, ultrapassaria a força gravitacional e eles decolariam. Você notou uma via férrea nesse visual? Essa foi outra decisão inteligente dos irmãos Wright. Eles sabiam que era impossível obter uma boa velocidade de avião no terreno arenoso. Então, eles usaram um arranjo de trilhos de 60 pés de comprimento para uma decolagem suave. A principal inovação dos irmãos Wright foi o desenvolvimento de controles de voo bem-sucedidos. Os acidentes de aeronaves eram um problema comum naqueles dias e ninguém sabia como controlá-los. Para ter um voo controlado com sucesso, os Wrights tiveram que controlar seu avião em três eixos. Eles, novamente, confiaram nos princípios do aerofólio para realizar essa tarefa. Para inclinar o avião, o aviador Wright tinha um arranjo elevador na frente. Você pode ver que, movendo esta alavanca, um mecanismo de corda mudou o ângulo do elevador. Se os elevadores girassem para cima, haveria uma força de elevação para cima, conforme o princípio do aerofólio. O torque produzido por essa força de elevação pode empurrar toda a aeronave para cima, como mostrado. Para empurrar o nariz da aeronave para baixo, eles fizeram o contrário. Nos aviões modernos, os elevadores são instalados na parte traseira. Para rolar a aeronave, o Wilbur Wright teve uma ótima ideia, a deformação da asa. Ficou claro que, girando a asa ao longo do seu comprimento, em um extremo, o ângulo de ataque seria positivo e no outro extremo seria negativo. Obviamente, isso criaria um diferencial de elevação e o avião iria rolar. Para entender como os irmãos Wright praticamente alcançaram o empenamento das asas, vamos dar uma olhada nesta animação. O piloto controla um berço usando o quadril, que por sua vez controla dois cabos separados conectados a ele. O movimento do cabo faz a asa se deformar através de um mecanismo inteligente. Este é um mecanismo brilhante. Precisamos de um vídeo dedicado separado para entender os detalhes. Nas aeronaves modernas, ailerons são usados para gerar o diferencial de elevação. No entanto, quando os irmãos Wright tentaram rolar a aeronave usando o empenamento das asas, o resultado foi desastroso. Eles notaram que, juntamente com o rolamento, o avião fez uma curva não intencional, como mostrado. Eles chamaram isso de problema de reversão da direção. Esse fenômeno agora é chamado de guinada adversa. A física por trás da guinada adversa é agora bem compreendida. O fluxo de ar acima da região da asa de alto ângulo produz alto arrasto. Na outra ponta, a força de arrasto é baixa. A diferença na força de arrasto faz o avião guinar, como mostrado. Os irmãos Wright superaram esse problema com a ajuda de um arranjo de leme. Se a aeronave estava guinando dessa maneira, eles giravam o leme como mostrado, de modo que o torque produzido pelo leme cancelasse exatamente o torque adverso da guinada. Aqui, os irmãos Wright fizeram outra jogada inteligente. Como o leme precisava ser operado sempre que houvesse distorção nas asas, eles conectavam os controles do leme e da distorção nas asas. Ambos os movimentos foram operados simultaneamente a partir do controle do quadril. Ao usar esses controles de maneira eficaz, os irmãos Wright conseguiram dar à aeronave a estabilidade necessária. Inclinar a aeronave para subir ou descer e fazer uma curva suave, terraplanando a aeronave. Agora, voltando à pergunta interessante feita no meio do vídeo. Por que os irmãos Wright usaram o sentido de rotação oposto para as lâminas? Para cancelar o efeito giroscópio de uma roda rotativa. Qualquer objeto rotativo tem um momento angular. Suponha que os irmãos Wright projetaram a aeronave com as pás girando na mesma direção. Agora, o piloto decide inclinar a aeronave abaixando o elevador. A redução dos elevadores, obviamente, produziria um torque como mostrado. No entanto, o avião não se inclinaria conforme o esperado devido ao momento angular das pás. Em vez disso, levaria uma inesperada curva lateral, como mostrado. Esse fenômeno inesperado é conhecido como precessão giroscópica. A precessão giroscópica está perfeitamente em conformidade com a segunda lei do movimento de Newton. Você pode ver que a direção da mudança no momento angular é a mesma do torque aplicado. A única maneira de superar esse comportamento inesperado é eliminando a própria causa, o momento angular das pás giratórias. Foi exatamente isso que os irmãos Wright fizeram com duas lâminas girando em direções opostas. É surpreendente descobrir que os irmãos Wright pensaram sobre esses pontos de engenharia detalhados, apesar de sua educação formal limitada. Você notou que a posição do piloto não estava no meio da aeronave? Por favor, nos apoie clicando no botão ajuda se você estiver surpreso com os maravilhosos feitos de engenharia que os irmãos Wright realizaram. E nos diga também nos comentários por que você acha que os irmãos Wright decidiram posicionar o piloto ligeiramente fora do centro. Obrigado e até a próxima!